Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossani e vou fazer uma questão sobre a tecometria da UFSC, que diz o seguinte, eu não vou ler o texto, né cara? Então, se você quiser ler o texto, fica bem à vontade, não tem problema nenhum, tá? Na verdade, mesmo, tem um pequeno problema, mas eu comento depois com vocês. Então, estou vendo a decomposição aqui do nitrato de amônio, está formando o óxido nitroso, como eu já tenho dois, já está balanceado, ΔH negativo. Então, considerando as características do nitrato de amônio e as informações sobre sua decomposição, é correto afirmar que? Vamos analisar a proposição aqui, 0,1. A decomposição do nitrato de amônio representa uma reação exotérmica? Sim, gente, toda vez que tem esse sinal negativo, né? É porque nossa reação é exotérmica. Então, sinal negativo, exotérmica. Exotérmica quer dizer que libera calor. Pensa assim, ok? Exotérmica, tá? De show calor, libera calor. Os que adoram colocar esse tipo de proposição, tá? Do nada, lá na inorgânica, às vezes soluções. Ela põe, essa reação é endo, é exo. A combustão é exo, né? O nosso principal exemplo de exo, né? Que é combustão. E tem o contrário, né? Que é legal você saber. É o contrário, né? Que é a reação endotérmica, né? E a endotérmica absorve calor, né? Tenta lembrar que endo quer dizer pra dentro, né? Então, tenta lembrar da endoderme, endoscopia. Não sei se você já fez endoscopia alguma vez na vida. Se já fez, conta aí nos comentários, vai, que eles trinam. Tô brincando. Então, ó, endo pra dentro, combinado? Endotérmica absorve calor, põe calor pra dentro. E aí o nosso delta H, tá? Ele vai ser sinal positivo. Show? Bom, então, essa aqui tá correta, né? Vou analisar a proposição 02. A decomposição de 16,1 gramas de nitrato de amônio resulta na formação de 0,201 mols de óxido nitroso e 0,402 mols de água. Deixa eu ver como é que o nitroso é 1 mol pra 2 mols, né? Isso aqui é formado 0,201, aqui tem que ser o dobro, né? 0,402, tá? Não pude eliminar por aí. Então, toda vez que ele te dá uma substância e pede outra, isso é estecometria. E aí a gente tem um método, né? Chamado método das quatro linhas, né? Que a primeira linha é a reação. A segunda linha é o número de mols, né? A gente só pega o número aqui da frente, 1 mol, 1 mol e 2 mols. Não tem segredo. Na terceira linha tem segredo, vai muito do teu feeling, né? Se ele tá dando gramas, você tem que passar esse mol aqui pra gramas. Então, eu fui na tabela periódica e fiz aqui, ó. 14, mais 14, mais 4, porque cada hidrogênio é 4. E 16 vezes 3, né? Que dá... 16 é a massa do oxigênio. Vezes 3, que dá 48. Somente tudo, deu 80. Então, aqui eu vou deixar em mols mesmo, né? Porque na pergunta aqui, na proposição, tá dando em mols. Então, eu vou deixar em mols. Então, quando eu colocar aqui 16,1 grama, né? Eu vou fazer 16,1 grama vezes 1, dividido por 80, que vai dar 0,201. E aí a mesma coisa eu vou fazer pra achar esse 0,402, né? Que vai ser 16,1 vezes 2, dividido por 80, que deu 0,402 mols. Então, essa aqui ela tá perfeita, tranquilo? Bom, vamos analisar, então, a proposição 04. A porcentagem massa do nitrogênio no nitrato de amônia é 17,5%. Então, vamos lá, né? O nitrato de amônia a gente fez aqui, que é 80 igual a 100%, que é a massa total dele. Como eu tenho 28 gramas, equivale a x. Então, eu multipliquei 100 vezes 28, né? 2.800, dividido por 80, eu achei 35, ops! É 35%, tá? Então, só vou dar uma corrigida aqui. Então, 35%. Beleza? Então, não é 17,5% essa parte que tá errada, combinado? Bom, vamos analisar, então, a proposição 0,8, que diz que conforme a reação de decomposição para produzir 180 gramas de água, seriam necessários 90 gramas de nitrato de amônia. Eu vou montá-la aqui no lado, então, de novo, né? Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui, só para não poluir muito, não. Então, deixa eu ver. Aqui também é o nitrato de amônia, óxido nitroso, água. Eu só não vou fazer em cima dessa aqui, mas é a mesma reação, tá? Então, eu vou colocar um mol para dois mols. A gente vai dizer que, pô, mas se eu não pegou um mol do óxido nitroso aqui, ele não tá envolvido na história, né? Porque aqui é nitrato de amônio e aqui é a água, ele não tá nessa história aqui. Então, como eu passo tudo para gramas, eu vou passar para gramas, né? A gente já calculou esse cara aqui que deu 80. E a água, a gente faz 16 oxigênio mais 2, né? Que dá 18. 18 gramas é um mol. Então, dois mols dá 36, beleza? Agora, na minha quarta linha, eu faço a regra de 3, né? Para ter 180 gramas de água, eu precisava ter X. Então, 80 vezes 180 é dividido por 36, que vai dar 400 gramas. Então, eu preciso de 400 gramas, né? E não 90 gramas. Então, essa parte aqui tá errada, tranquilo? E a proposição 16 diz que o poder destrutivo da explosão resulta da rápida compressão dos gás, quer dizer, eles vão diminuir o volume e isso é uma explosão? Não, né? Se tu já viu alguma explosão, tu sabe que é o contrário, né? É a expansão dos gases. Então, já tá errado. E agora, deixa eu confessar um negócio para vocês, cara. A primeira vez que eu li o texto, né? Quer dizer, eu não li o texto. Mas quando eu passei o olho para ver as informações que ele estava dando, assim, e eu vi essa massa, eu juro que eu parei e fiquei, pô, 80,05? Então, onde é que ele tirou esse 0,05, cara? E eu fui lá na tabela periódica fornecida pela UFSC e eu vi que, realmente, ele tá dando o hidrogênio como 1,008, o nitrogênio como 14,007, e isso daria o 80,05 na soma. E quando eu usei aqui, cara, deu uma calculeira do cão totalmente desnecessária. Porque se eu fizesse 16,1 vezes 1 dividido por 80, o valor aqui é o mesmo se eu usar 80 ou 80,05. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Quer dizer, o tempo que eu perdi por ter usado o que tá no texto da UFSC foi absurdo. Então, a gente chegou agora num nível que não era o normal, tá? O normal era assim, ó, não leia o texto e faz a questão de você ler o texto. Agora, com essa última questão aqui, eu vou te recomendar não ler o texto e se ela te dá uma massa molar, não usa também, porque ela vai te atrapalhar para fazer a questão. Então, cuidado com o texto. Não leia. Se tiver massa molar com 0,000, ignora, seja espertinho, faz do jeito arredondado. Se, ah, mas eu não vou conseguir passar por isso. Cara, não vai sim, vai sim. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. E mais dicas, cara, tem aqui na resolução, aqui na descrição do vídeo. Então, o nosso matório é 03 e não esqueça de clicar aqui, cara. Tem todas as minhas redes sociais, né? Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cara, vamos ir conversando. Me diz como é que eu posso te ajudar, né? Também tem o studybook aqui, Química na UFSC. Dá uma olhada. Também tem o canal no Telegram, cara. Tá imperdível. E eu vou deixar os outros vídeos aqui, que é mega importante. Essa resolução aqui, galera, esse AVC, esse Aulão UFSC, ele é mais atual do que nunca, tá? Porque é sobre os principais assuntos que mais caem na UFSC. Então, tá tudo show de bola. Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.